Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um vídeo de testes aqui no nosso RPSS3, o emulador de Playstation 3, belezinha? E o game que eu vou testar com vocês hoje aqui é o Revellins World, certo? Então, antes da gente começar o teste aqui, eu quero pedir pra vocês deixar aquele likezão pra tá fortalecendo o canal, isso ajuda a divulgar o canal, certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, certo galera? E se você quer ajudar o canal de alguma forma, se você gosta do conteúdo e quer ajudar de alguma maneira, você pode estar se tornando membro do canal também, clicando no botãozinho seja membro ou até mesmo pelos links que estão na descrição, beleza? Então, vamos lá pro teste, guys! Bom galerinha, estamos aqui na gameplay então de Revellins World, tá? Você pode ver que o FPS ele tá em 45, 44, o jogo em si é travado a 30 FPS, tá? Mas tem como destravar esse framerate limit, que eu vou ensinar pra vocês também no finalzinho desse vídeo, tá? Você consegue destravar o FPS pra rodar a 60, se for possível, né? Chegar a 60 FPS. Alguns jogos rodam duplicado, né? Velocidade duplicada, outros já rodam super bem. Revellins World é um deles, tá galera? Vamos testar dessa forma aqui, destravado, os seus 30 FPS, né? Estamos chegando quase a 60 FPS aí, galera. É um jogo assim que basicamente ele tá in-game ainda, né? O processo é um jogo que cracha muito, tá? Eu demorei bastante pra trazer esse vídeo pra vocês porque ele cracha demais, tá? Cracha o que sabe, tá galera? Cracha o que sabe aqui, beleza? Bom, mas dá pra jogar assim, tá? Com algumas configuraçõezinhas aí você consegue estabilizar ele um pouco e jogar uns minutinhos aí, certo? Mas ele não tá totalmente jogável, né? Tem basicamente esses problemas. De desempenho, falando pra vocês, eu não vejo tanto, tá? Problemas de desempenho eu não vejo tanto. Mas crashes acontecem a quase todo momento, tá? Deu um lagzinho aí. Eu tenho que compilar alguns shader caches, né guys? Compilar alguns shaders ainda, eu só passei essa primeira fase aqui. Eu vou jogar só ela com você e depois a gente vai ver como é que destrava esses 30 FPS. Beleza? Aí sim, hein? Curti esse golpe. Parece ser um jogo bem legal, cara. Um hack and slash aí das boas, hein? Eu gosto bastante de hack and slash. Devil May Cry, manda um abraço. Mas é um jogo bem legal. Tá rodando bem, pelo menos na minha máquina, tá? Pelo menos aqui na minha máquina você tá rodando de boas. E não é um jogo que tá pegando tanto assim do processamento, né? Só o RSX ali que tá em 91%, mas não chega a 100%, né? A todo momento. Agora o Fire 3 fica em 100%, 99% a todo momento aí, né? Provavelmente vocês vão conseguir rodar o game numa configuração mais inferior, né? Assim, inferior que eu digo, né? Não é tão bosta assim o processador também, né? Pelo menos um de sexta geração aí já vai conseguir rodar ele, mano. Sinceramente. Até que o emulador não evolua, né? Mas... Pelo que a gente tá jogando aqui tá super bem, tá? As configurações, galera, eu vou... Deixar na tela pra vocês aí agora, tá? Vai tá passando na tela pra vocês. Esqueci de falar também na configuração que eu tô utilizando. Mas esse negócio de configuração que vocês me pedem é muito irrelevante. Porque cada máquina funciona de uma forma, cara. Eu posso tá jogando nessa configuração, mas ela pode não servir pra você aí, cara. É muito irrelevante. Tem que ir testando as configurações na sua máquina, né? Pra ver como é que se comporta. E o emulador cada hora se comporta de uma forma diferente, cara. É um emulador com fase de desenvolvimento ainda. Não tá 100%. Então, é testando, mano. É testando e vendo se dá certo ou não. Tem esses bugzinhos também. Tem uns glitches gráficos, né? Você tá vendo essa sombra aqui, ó. Lá vem e volta. O que esses caras tá esperando aqui, velho? Já bagaçando todo mundo aqui. Os caras tão esperando eu aqui. A gente vai entrar uma cutscene. Foi meu primeiro instrutor e meu segundo pai. Morte da mãe dela foi difícil pra ele. Outra onda está se aproximando. Vamos lá pegar essa outra onda. Então, bagaçar eles também. Pode vir 10. Os caras chegam como ali? Pulando o muro. Achando que tá balando. Já vai tomar uma espadada na boca. Ô, filhão. Tem como dar esse counter na hora que ele estiver atacando, né? Eu acho que é isso. Não sei muito bem os movimentos do game aqui, né, galera? A gente aprende o que sabe, né? Pra defender um pouco diferente também. Rapaz, tá brotando negro. E os caras não ajudam, não, ó. Os caras tá ali, foda-se. Tão apanhando igual um condenado aqui. Tô nem... Olha só esse golpe aí, filhão. Os caras tudo caidinho. Os caras, em vez de finalizar, não. Esperando só, né? Olha só. Nossa senhora, filhão. Tô defendendo tudo aqui, hein? Pro player já, velho. Pro player. Olha lá, os caras, mano. Não mata um, velho. Matei mais de 20, nego aqui. Os caras não matam um, galera. Assim fica fácil a vida, né? Toma na boca, filhão. Cadê? Tem mais? Acabou, agora acabou, hein? Agora estamos safe aqui, viu? Vamos ver se vai entrar a cutscene. The Art of Battle completely. Bom, galera. Isso aqui é só o comecinho aqui, tá? Que eu queria trazer pra vocês. Agora a gente vai pro... Pro meu desktop que eu vou ensinar vocês a destravar os FPS dos jogos que são travados a 30 frames, beleza? Vamos lá. Bom, galera. Aqui no meu desktop eu tô com o emulador aberto, certo? O que vocês vão fazer pra destravar os framerates, tá? Você vai vir aqui no jogo, né? No jogo que você quer, basicamente. Vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em Open Custom Config Folder, tá? Ele vai abrir a pastinha das configurações customizadas, certo? Essa pastinha tem em todos os jogos, tá? Pra você achar o seu jogo, você vai ter que ver o número serial, tá vendo aqui, ó? BCUS 98132. Esse é o número serial do Heaven's World, tá? Então eu vou procurar esse número aqui. No caso meu é o primeiro já, ó. Tá vendo? 98132. Esse aqui é o Heaven's World, certo? Você vai dar dois cliques nele. Ele vai abrir com bloco de notas, né? E você vai procurar... Você pode dar um Ctrl F, tá? Ctrl mais F. E você vai procurar a seguinte... A seguinte linha. Vblank. Vblank, certo? Esse é o nome. Dá um localizar. Ele vai achar aqui já, certo? Aqui no Vblank Rate, galera. No seu, vai tá assim, ó. Ele vai tá a 60. O que você vai fazer? Você vai trocar pra 120. Somente isso. De 60, você vai trocar pra 120. E vai dar um salvar, certo? Fazendo isso, o framerate do seu jogo, que é travada a 30, vai sobrepor. Eu não sei se funciona em todos os jogos. E só um aviso pra vocês, tá? Deixa eu fechar tudo aqui. Só um aviso. Alguns jogos vão ficar com velocidade duplicada. Isso acontece no Demon's Souls, tá? Não é todos os jogos que vão funcionar corretamente isso, certo? Só em alguns, tipo o Ninokane, o Heaven's World, que eu sei que tá funcionando bem. Que eu testei com vocês aqui, né? Mas nem todos estão funcionando fazendo esse modo, tá? Então, se você fizer e tiver duplicada a velocidade, é só voltar, tá? Só volta pro 60 novamente e joga normalmente travado a 30 frames, certo? Mas quem tiver a curiosidade de fazer, então, eu trouxe pra vocês aí. Belezinha? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like. Se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!